Cerca de 3% da população mundial possui hiperhidrose, que é o quadro de suor excessivo em locais diferentes do corpo sem motivo aparente. A situação pode ser bastante incômoda e atrapalhar a vida pessoal, social e profissional. Mas sabia que isso pode ser controlado com o uso de antitranspirantes corretos? O Odaban Spray é o antitranspirante mais recomendado pelos especialistas. Ele é aprovado pela Anvisa e oferece excelente custo-benefício aos clientes, já que um frasco pode durar entre 6 e 12 meses. A embalagem com formato de spray pode ser aplicada em qualquer região sensível do corpo. No nosso site, você pode conferir os depoimentos de clientes que já perceberam melhoras na primeira semana de uso. Para aplicar o Odaban Spray, basta borrifar até 2 jatos, a cerca de 1 palmo de distância da área com transpiração excessiva. Faça esse processo à noite e retire o produto pela manhã, ok? Até controlar o suor, você fará as aplicações diariamente. E depois que perceber a melhora, passará a fazer as aplicações semanais, até que o quadro esteja controlado. O Odaban Spray não tem contraindicações e pode, inclusive, ser usado por crianças, gestantes e lactantes, sem perigo de que qualquer substância seja absorvida na corrente sanguínea. Quer conhecer mais sobre o Odaban Spray? Então acesse o link que está nesse vídeo e no link que está no comentário fixado abaixo. Conheça a nossa página e confira depoimentos de outros pacientes. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima, aqui no canal Ciência da Pele.